Um dos beating ups mais icônicos dos arcades. Capitão Comando não inovou em nada, apenas pegou tudo que havia de melhor no gênero e misturou tudo muito bem feito nesse game, tornando ele divertidíssimo. Juntando isso a personagens muito carismáticos, começando pelo próprio Capitão Comando, que tem uma história muito antes desse jogo, e nós vamos saber no vídeo de hoje. E também vamos saber a história dos demais personagens, de onde surgiram as referências de Capitão Comando. E seria Capitão Comando um plágio de tartarugas ninja? Você acha que não? Mas eu vou explicar a polêmica. É tudo isso no vídeo de hoje, sobre a criação e desenvolvimento de Capitão Comando. E é agora. Então, bora! Desenvolvimento de Capitão Comando Sem dúvida, Capitão Comando tem um lugar especial na memória dos frequentadores de fliperama nos anos 90. E investigar o desenvolvimento do jogo, revela surpresas para muitos de seus jogadores. A começar pelo personagem principal. Ele é bem mais antigo do que parece. O Capitão Comando, antes do game, que leva o seu nome. O personagem Capitão Comando, ou Capitão Comando mesmo, é assim que eu vou chamar ele, sempre chamei desse jeito, já existia bem antes de figurar em qualquer outro jogo. Suas primeiras aparições foram em caixas e manuais de games. Estávamos na segunda metade dos anos 80. O Famicom, videogame de terceira geração da Nintendo, chegava nos Estados Unidos sob o nome de NES. Nintendo Entertainment System. E reconquistava jogadores para consoles domésticos. Num mercado ainda abalado pela recente crise da Atari. A Capitão produzia jogos para o console. E os apresentava no mercado americano como a série Challenger. Que eram apenas os jogos da Capitão para o NES mesmo. E assim como a SEGA e Nintendo, a desenvolvedora de Mega Man também pensou na ideia de criar um mascote. Cuja imagem se associasse à companhia. Porém, não usou nenhum personagem de seus jogos para isso. Ao contrário de um Mario, por exemplo. Que primeiro figurou em jogos, para a partir da sua popularidade, se tornar o mascote da Nintendo. Capitão Comando não foi criado como personagem de qualquer jogo. Mas diretamente como porta-voz da Capcom nos Estados Unidos. O nome Capitão Comando não era novo. Na década de 40, houve um herói de mesmo nome. Que figurou no quadrinho Capitão Comando and the Boy Soldiers. Da arte comics. Mas provavelmente o nome desse antigo personagem é mais coincidência que inspiração. A Capcom pensou nesse nome para o seu porta-voz. Pois as sílabas iniciais de Capitão Comando formavam o nome da empresa. Assim, o americano que comprasse Ghosting Goblins, Mega Man ou qualquer outro lançamento da Capcom para NES, veria no verso da capa do jogo, uma espécie de guerreiro espacial, cujos cabelos prateados esvoaçavam, enquanto segurava duas pistolas futuristas à altura do peito. Onde repousavam dois medalhões com a letra C. Uma, entre aspas, mensagem especial do Capitão Comando. Também aparecia nos manuais dos jogos, parabenizando os jogadores pela compra, contando até com uma assinatura estilizada do personagem. E essa foi a primeira aparição do Capitão Comando, e como porta-voz e apresentador da série Challenger. Em 1989, houve uma reformulação do personagem, que o deixou um pouco mais próximo do Capitão Comando que conheceríamos futuramente. Agora, ele posava num traje de piloto, capacete no braço, uma nave ao fundo, e um mascote alienígena no ombro. Tudo isso sob o logo da Capcom. Nessa pose imponente, ele continuava aparecendo nas capas e manuais do mesmo modo que antes. O personagem até figurou num jogo da época. Não, não, só que não. Não foi assim, não. O que aconteceu foi o seguinte. O jogo Section Z era um shooter lançado para os arcades em 1985, que ganhou um port para Famicom. E a versão americana desse port de 1987, trazia em seu manual, além da tradicional mensagem do Capitão Comando, a informação de que ele era o personagem principal do jogo. Mas não era. O jogo não foi pensado assim. Provavelmente, isso só foi dito no manual, para associar o personagem, já conhecido nos Estados Unidos, ao jogo. Na esperança de garantir alguma popularidade extra mesmo. Ainda demoraria até que o Capitão Comando tivesse um game para chamar de seu. E para entender as motivações para o desenvolvimento desse jogo, precisamos dar uma olhada no que rolava num gênero específico de games da época. Os bons e velhos brigas de rua. Capitão Comando e os Beating Ups O gênero Briga de Rua tem seus precursores em jogos como Kung Fu Master, onde avançávamos no cenário, enquanto metíamos a porrada em quem aparecesse na frente. Porém, foi com Renegade, lançado em 1986, e Double Dragon no ano seguinte, que o gênero deslanchou, e ganhou as bases que o tornariam reconhecível. Muitos Beating Ups surgiram nos arcades, e quase sempre eram lucrativos. A fórmula de juntar um amigo para avançar dando porrada em todos que aparecessem, resultava em diversão na grande maioria das vezes. A Capcom então resolveu fazer o seu Briga de Rua, e lançar um tal de Final Fight em 1989. O jogo usou o poder da nova placa, CPS, para remodelar o gênero. Era cheio de ação, fluidez e golpes especiais. Tinha sprites grandes, vozes digitalizadas, e uma boa trilha sonora. Além de inaugurar mais alguns clichês do gênero, como recuperar a vida, comendo coisas que achamos no lixo. Ou um frango numa caixa. Final Fight colocou o padrão de qualidade dos brigas de rua, num novo patamar. Entrando para a história não só do gênero, mas dos games em geral. Mas Final Fight não reinou sozinho. Coube a Konami fazer concorrência, lançando no mesmo ano, seu famoso Beat'em Up das tartarugas ninja. Que além de ser muito bom, surfava nas popularidades das tartarugas, nos quadrinhos e na TV. E ainda contava com uma máquina que suportava até 4 jogadores. Contudo, todo o potencial desses jogos ficava um tanto limitado aos arcades. Quem poderia jogar um briga de rua em casa, tinha que se contentar com ports, com qualidade bastante reduzida. Que os pobres consoles caseiros, conseguiam entregar. Isso mudaria com o advento da quarta geração de consoles. E um jogo em específico, marca essa mudança. Streets of Rage. Esse briga de rua, lançado em 1991, não era um port de arcade. E sim foi desenvolvido diretamente para o Mega Drive, console da quarta geração da SEGA. E entregou uma boa experiência aos jogadores. Recebendo logo no ano seguinte, uma sequência, que melhoraria todos os aspectos do jogo. Se tornando o marco do gênero, e daquela geração. Com Streets of Rage mostrando que era possível, outros Beat'em Ups foram feitos diretamente para os consoles. Inclusive, as sequências de Final Fight. Lançadas diretamente para o Super Nintendo, a partir de 1993. Nos arcades, a Capcom tinha seu representante, Street Fighter 2. Que era um jogo de luta, muito popular na época. Mas mesmo reinando nos arcades, a Capcom decidiu produzir um novo Beat'em Up caprichado. Para mostrar que sua placa CPS, ainda conseguia deixar os consoles caseiros para trás. E para isso, ressuscitou seu velho porta-voz. Era a hora e a vez do Capitão Comando. Desenvolvendo Capitão Comando. Para o seu próprio jogo, o visual do Capitão, seria reformulado mais uma vez. Com cabelos loiros espetados, ele receberia óculos, armadura e botas. Que o deixavam ao gosto da estética dos heróis da época. Já as suas luvas, lançavam rajadas elétricas. Que era o ataque especial do personagem. A Capcom desenvolveu o jogo, tentando juntar tudo que tinha dado certo, em outros Beat'em Ups. Contudo, Teenage Mutant Ninja Turtles, da Konami. E o seu próprio Final Fight. Que eram a base do gameplay de Capitão Comando. Toda a mecânica do jogo, foi trabalhada sobre o que já tinha sido feito em Final Fight. As novidades ficavam por conta de armas capazes de lançar projéteis, pré-configurando o que aconteceria em Cadillac em Dinosaurus. Jogo cujo desenvolvimento, já investigamos aqui no canal. E também havia robôs, em que seu personagem, poderia entrar e controlar. Sendo eles de três tipos. Os que davam soco, o que expeliam chamas, e os que congelavam os inimigos. Mas a ligação entre Capitão Comando e Final Fight, não se limitava ao gameplay, e aos sprites bem definidos. Capitão Comando se passa não só no mesmo universo, como na mesma cidade que Final Fight. Metro City. Agora vamos pensar, se Street Fighter e Final Fight, fazem parte do mesmo universo, como sabemos desde a série Alpha, então quer dizer que Capitão Comando, junto com esses dois, ajuda a formar um grande universo ficcional da Capcom. Mas como se arranja isso? A resposta é, numa linha do tempo. Capitão Comando, se passa numa Metro City do futuro, onde inclusive, podemos encontrar bustos, do antigo prefeito Hagar. E aqui vamos abrir um parênteses. O jogo se passa em 2026, ano em que naquela época, era visto como um futuro bem distante. Eu acho que a gente está ficando velho, né? Como sabemos que os eventos de Final Fight, rolam antes dos de Street Fighter, então ficamos com Capitão Comando, sendo o futuro distante de ambos. Na verdade, a coisa pode ser um pouco mais complicada que isso. Mas em linha gerais, dá para colocar assim. A ligação ainda vai além. Capitão Comando foi lançado em 1991, um mês depois de Street of Rage. Final Fight 2, só viria quase dois anos depois. Assim, Capitão Comando, se baseando nessa mesma mecânica, estilo de jogo, e universo de Final Fight, podemos dizer que ele foi sua primeira continuação legítima. Mas eu mencionei que havia influência do Beat'em Up das Tartarugas Ninja. Isso pode ser percebido apenas olhando para o arcade de Capitão Comando. Ele tem quatro conjuntos de alavancas e botões. Sim, Capitão Comando suportava jogatinas de até quatro jogadores. Mas quem eram os outros três, além do Capitão? Eram o Comando Team, equipe liderada pelo Capitão, que contava com outros três personagens desenvolvidos para o jogo. Temos Mami Comando, personagem que ficamos em dúvida, se era uma múmia ou um alienígena. E hoje sabemos que é uma múmia alienígena. Explico, é um extraterrestre, que mantém o corpo envolvido em bandagens especiais, que permite que ele sobreviva na Terra. Seu verdadeiro nome é Mac The Knife, inspirado numa música de mesmo nome, do cantor Bob Darin. Mas no Japão, ele se chama Janet, uma referência à genética. Suas armas são as adagas, Genect Knives, capazes de derreter inimigos, o que acaba acontecendo no jogo mesmo. Na sua técnica especial, ele gira em alta velocidade, acertando inimigos ao redor com suas bandagens. O estranho personagem é bem rápido, e faz estrago quando se aprende a jogar com ele. Mac usa sempre um boné, que é uma recordação do seu primeiro encontro com o Capitão Comando. Depois temos o Ninja Comando, personagem capaz de, literalmente, cortar seus inimigos ao meio. E daí vem seu verdadeiro nome, Ginsu. Será que ele foi inspirado nas famosas facas Ginsu? Lembra, né? Que eram anunciadas na TV nos anos 80 e 90. Aquelas que prometiam cortar qualquer coisa. Será? Mas isso só na versão americana. Aqui no Japão, seu nome é Shou. Em homenagem ao karateka e ator, Shou Kosugi. O estilo de luta desse personagem é o Bushin Ryu Nippo. Mesmo estilo de ninjutsu praticado por Gai em Final Fight. O que coloca Ginsu como provável sucessor de Gai, numa linhagem de mestres e aprendizes. Por fim, temos Baby Comando. Um bebê super inteligente, que projetou sozinho o Silver Fust Vehicle. Um robô que ele usa como meio de transporte e máquina de combate. É um personagem engraçado e carismático, mas com grande força física. Sua jogabilidade lembra Hagar de Final Fight. Seu nome é Baby Head no ocidente e Hover aqui no Japão. E a chupeta fofinha que ele usa o tempo todo, na verdade, é outra de suas invenções. A Talking Machine. Aparelho que lhe permite falar mais de 3 milhões de línguas em todo o universo. Com esse time, vamos salvar Metro City de uma ameaça alienígena. Avançamos num cenário futurista, dividido em nove fases. Começando na Metro City de 2026, onde vemos uma vitrine com televisores 3D de tubo. Estranho como imaginávamos o futuro em 1991. E enfrentamos vários inimigos, que vão de bandidos de rua a agentes uniformizados do grupo super criminal. Eles ficam agachados fumando, enquanto nos aguardam para meter a porrada. Daí progredimos em cenários diversos, que trazem muitos clichês dos beating ups. Como a fase do elevador, por exemplo. Porém, também é clara a influência das tartarugas ninja no level design. Temos uma fase onde usamos pranchas. E inclusive uma fase no esgoto. Claramente inspirada no que vemos no sucesso da Konami. Por fim, a coisa vai ficando mais futurística com os laboratórios. Cientistas loucos, que transformam homens em monstros. Túneis transparentes, de onde vemos cidades em redomas. E acabamos indo ao espaço. Chegando no planeta Kalisto. Onde, provavelmente por preguiça dos desenvolvedores, os inimigos são os mesmos que enfrentamos na Terra. E isso até chegarmos ao boss final. O líder alienígena Skumoside. Ele é um chefe imponente. Num cenário imponente. Com uma batalha digna de boss final da época. A curiosidade é que aqui no Japão, seu nome é Genocide. Genocida mesmo. Mas esse nome acabou sendo censurado na versão ocidental. Ao fim, vemos as multidões em Metro City. Saudando o comando Tim na TV. Inclusive o prefeito da cidade. Um bigodudo corpo lento. Que lembra muito o velho Mike Hagar. Mas não temos como saber se é ele mesmo no novo mandato futuro. Ou apenas um outro portador de bigode. O legado de Capitão Comando. O jogo teve um merecido sucesso. Conseguindo rivalizar com Street Fighter 3. E não era para menos. O game era e continua sendo muito bom. E sendo assim, era de se esperar um port para consoles. Mas ele demorou um pouco. Só saiu em 1995. Na forma de um cartucho para Super Nintendo. A qualidade era bem menor que a do arcade. Muitos acham que o Super Nintendo poderia fazer melhor. Do que foi entregado naquele port. E provavelmente eles tem razão. Houve também diversas censuras já esperadas. Numa versão para um console da Nintendo. Mas ele divertiu muita gente. Sobretudo quem não conhecia o arcade ainda. Haveria ainda versões para Sega CD. E 64DD. Aquele periférico do Nintendo 64. Que só saiu aqui no Japão. Mas ambas as versões foram canceladas. Antes de ver a luz do dia. O próximo port viria no Playstation. E era bom. A qualidade do console. Conseguiu deixar o jogo mais próximo do arcade. E até rearranjaram a trilha sonora. Mas adivinhem. Esse port só ficou aqui no Japão também. A partir daí os personagens apareceriam. Em vários outros games da Capcom. Seja em cenários como os de Ken do Street Fighter Zero 2. Ou jogáveis. Como na série Marvel vs Capcom. O jogo em si. Figuraria em coletâneas para vários consoles. Incluindo o Capcom Beat'em Up Bundle. Que contava com uma propaganda. Em que o Capitão Comando. Figurava mais uma vez. Como porta-voz. Mas dessa vez em live action. Fora dos videogames. Existia um mangá de Capitão Comando. Que teve duas edições. E trouxe uma revelação. O seu verdadeiro nome. Mars Carlisle. Com isso em mente. Você pode entender a grande referência. Que aparece no remake de Resident Evil 3. Onde podemos encontrar um pôster de um filme. Chamado Command Team. Mars Carlisle of Dutch. Além do mangá. Um quadrinho ocidental. Foi planejado para promover o jogo. Nos Estados Unidos. Mas acabou sendo cancelado. Tudo que temos dele. São cinco páginas. Com balões de fala vazios. Que aparecem na Gameest Mock. Volume 17. Capcom Illustrations. Se eu fosse citar. Todas as aparições. E referências a Capitão Comando. Esse vídeo levaria uma hora. Mas para finalizar. Vou citar algumas. Na série Street Fighter. A primeira é a personagem. Crimson Viper. De Street Fighter 4. Seus golpes. E aparelhos. Lembram muitos de Capitão Comando. Talvez ela tenha sido inspirada nele. E os próprios equipamentos do Capitão. Sejam versões futuras. Dos gadgets da moça. Já no Street Fighter 5. O personagem Nash. Tem uma roupa do Capitão Comando. Disponibilizada numa DLC. E por fim. Uma referência sutil. Em Street Fighter 3. New Generation. Nos arquivos da Shadalu. Sobre Yuta Homura. Amigo da ebook. Lemos que ele é capaz. De zerar o arcade. Capitão Comando. Usando Mac The Knife. Com apenas um crédito. Como assim? Seria só uma piada interna. Da Capcom. Ou Capitão Comando. Não seria o cenário futuro. Mas sim uma ficção. Dentro da ficção. Que que você acha? Complicado demais né? O que queremos mesmo. É que a Capcom. Se lembre do seu antigo porta-voz. E faça ele reaparecer. Num novo jogo. Quem sabe um remake. Será que rola? Não sei. Mas hoje descobrimos curiosidades. Do desenvolvimento de um personagem. E de um jogo clássico da Capcom. E dos Birinhados. Capitão Comando. Eu conheci Capitão Comando. Nos fliperamas. E eu vou falar para vocês. Que eu fiquei apaixonado. Gostava muito daquelas animações. Em que o personagem. Conseguia matar os inimigos. As vezes o personagem derretia. As vezes era cortado ao meio. As vezes virava uma múmia. Tudo dependia do personagem. Que você estava jogando. E é lógico que eu via muitas semelhanças. Com os jogos de Birinhap da época. Mas eu não via como cópia não. Eu via como uma homenagem mesmo. Mas eu quero saber de você. Qual a sua lembrança com Capitão Comando? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Quase que eu ia me esquecendo de falar um negócio. Quando saiu o cartucho de Capitão Comando. Para Super Nintendo. Eu tive uma decepção muito grande. O jogo era ok. Era muito divertido. Principalmente quando você tinha um amigo para jogar junto. Só que exatamente o que eu mais curtia no jogo de fliperama. Não tinha no jogo de Super NES. Que era justamente essas finalizações dos personagens que a gente jogava. Agora sim. Eu quero saber a sua história. Me fala aí nos comentários. Quais as suas lembranças com Capitão Comando. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aqui nos comentários. Qual personagem de Capitão Comando que você mais gostava de jogar. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.